Quando o mundo parou e o distanciamento fez o silêncio mais ensurdecedor de todos os tempos, a caixa continuou. Quando os dias foram sinónimos de incertezas, a caixa continuou. Continuamos verdes a inovar para os cabo-verdianos. E hoje, com esperanças renovadas e iluminadas pela magia do Natal, para que aqueles que estão longe se façam presentes. Há valores que duram para sempre. Resiliência e esperança combinam comigo. Legenda Adriana Zanotto